Aí galera, beleza? Vamos começar o vídeo 2! Senhoras e senhores, vou começar mais um vídeo por escape na cidade Mais uma vez eu vou agradecer em todos os vídeos, agradecendo a Kawasaki do Brasil Pela oportunidade de deixar a gente testar essa máquina Estamos a bordo da Z900RS, vamos testá-la no trânsito prático de São Paulo Olha, é uma moto que, meu, passou dos 5.000, ela ronca Passou dos 4.500 giros, ela ronca bonito, cara E anda, é motor de sobra Vamos ver como ela vai no corredor agora Animal, cara Porra anda, tem motor pra caramba Sobra na cidade, cara Coisa linda O ronco dela estiga você acelerar, cara Não tem o que falar Isso aqui, se você não tiver juízo Você se mata, bicho Por isso que se você quer uma moto potente Você tem que ter consciência Você tem que saber pilotar Tem que saber pilotar Não adianta você tirar a carta e querer pegar uma 600 Uma hornet Uma XJ, uma Z Não adianta Não adianta, cara Isso aqui é moto pra gente grande, cara Você tem que saber respeitar Você tem que saber respeitar pra ela te respeitar Entendeu? Agora eu tô de boa 100 por hora 3.500 giros Moto estável, 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 estável Meu Não balança, não mexe Não vibra nada, cara Eu tô voando em velocidade de cruzeiro, cara Tranquilão, tranquilão Provavelmente é econômica Aí você chamou ela No motor, motor ronca Motor berra E é isso Soltou o acelerador Motor segura Tem o freio motor legal Estamos na marginal agora Pinheiros É máquina de fazer sorrir, velho 4.000 giros Rodando macio, 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 macio Freio que responde Não pegamos um corredor Muito panso por enquanto Mas vamos pegar Estamos aqui, ó 100 por hora Tranquilo A gente vai entrar na cidade daqui a pouco E vamos ver qual é que é Cadê ela? Vamos aqui na velocidade da via 90 Lindo Maravilhoso, cara E assim Eu pensei Eu acho que eu vou sentir falta Eu acho que eu vou sentir falta De um ronco De um escapamento original Eu pensei isso Cara Uma 4 cilindros com escapamento original Vou sentir falta do ronco Porém eu estava enganado, cara Primeiro Ela com o escape aberto Ela vai chamar muito mais atenção Certo? 4 canecos 4 canecos São Paulo Chamar atenção É uma coisa meio perigosa Né? Partimos daí É Só que A gente que está em cima dela A gente consegue sentir O som Do motor Certo? Agora eu estou aqui na Na marginal Estou com a minha viseira fechada Certo? Mas eu vou abrir a viseira Vocês vão Entender o que eu estou falando Agora que eu estou A 80 Não vai ter muito vento Se liga Ó O ronco é pra mim Vocês entenderam? O que eu estou falando Te emociona Aí, ó É isso É isso que eu estou falando Não sei nem se eu passei no radar ali também Puta que pariu É muita emoção, tio Mas é o risco É o risco da profissão Muito obrigado Cabazaque aí do Brasil Muito obrigado, Vitor Pela oportunidade E Vocês estão mexendo com a minha cabeça Quero ver o que vocês vão fazer Quero ver o que vocês vão fazer Quando eu for entregar essa moto, hein? Espero que vocês tenham um plano Aí pra mim Setinha Olha lá Valeu, tio Espero que vocês tenham um plano pra mim Ó Tá vendo? A moto tá comigo, ó Ó o ronquinho dela, ó Segundo eu falei com o Felipe Quando eu fui buscar a moto Obrigado, Felipe Aí pelas dicas Não agradeci no outro vídeo Mas muito obrigado, Felipe Pelas dicas Ele falou que a Cabazaque Ela mexeu Ela mexeu no filtro de ar Na pôr Alguma coisa do filtro do ar Pra lembrar esse ronco da Z1 De 1972 A lendária Z1 Super 4 Que foi uma moto de sucesso da Cabazaque E essa moto tem homenagem a ela Entendeu o que eu tô falando? A primeira dela é bem curtinha Eu ainda tô batendo a marcha dela Igual da Boneville A da Boneville Eu vou jogando Eu acelero ela Primeira, segunda, terceira Essa aqui O motor dela é mais elástico É um quatro cilindros Então ela precisa de rotação Você entendeu? Por isso que quando eu joguei aquela A segunda Ela fez um pôr Porque eu tinha que ter dado uma Bôr Bôr Uma esticada Eu tô aprendendo isso Eu tô com ela A meia hora Ah, cara É muita emoção, velho Vamos subir aqui o corredor da Rebouças E lá em cima eu desligo Vou passar aqui no túnel Vamos ver se ela faz barulho no túnel O que eu quero mostrar pra vocês Eu tô a 3 mil giros Se eu trocar a marcha aqui Ela vai fazer um pó Aqui não mais Vocês entenderam? Ela não fez um pó Que ela tinha feito antes Porque eu estiquei a marcha Vamos se dizer Eu troquei ela no tempo certo Eu tô em quinta marcha aqui Isso é costume da Boneville Mas eu tô em terceira aqui A 40 E ela tá indo super bem Ela tá indo super bem A 30 Em terceira marcha Em baixa rotação Ela responde Sacando É isso que eles corrigiram Corrigiram É isso que eles mudaram Pra essa moto Com relação às esportivas As esportivas Numa situação dessa Ela estaria mais já Começando a pipocar Porque esportiva é alto giro Ela sobe O giro lá em cima Ela é um pouco Um pouquinho mais larga Do que a Boneville Um pouquinho Na real Ela é Essa ponta aqui Maior que a Boneville No corredor Ó A Boneville Já teria jogado A segunda Essa aqui Eu tô segurando um pouco É mais ou menos Por aí a história Tá vendo Que ela dá um pó Então é isso Essa é a diferença Estamos aí no corredor Da Rebouças Valeu Obrigado Kawasaki Por estar me deixando aí Experimentar Essa moto E é o que eu disse Cara Vocês arrumaram Pra minha cabeça agora Quero ver o que vocês vão fazer Na hora que eu for Entregar essa moto Um abraço Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Obrigado.